o ato é o soldado de oliva nesse vídeo eu vou fazer como eu expliquei para vocês um troço que vai salvar muitas vidas aqui é eu não sei muita gente quer saber como é que se faz esse tipo de coisa e o que eu tô fazendo é o seguinte eu tô apagando o caractere este caractere aqui que é a minha bonequinha que eu estou ligando com rig da mixamo aqui estou ficando com a bonequinha que tem o rig da mixamo original ou seja a que eu levei pra mixamo ok vejam o seguinte se eu clico aqui é ela me apresenta vou clicar em todas as em todo o esqueleto ou adicionar um que frame e adicionar um que frame aqui mesmo sabendo que os que frame estão aqui eu tô querendo forçar que todos eles todos eles fiquem em tipos e todos os ossinhos aqui recebam que foi ok então por que que eu tô fazendo isso porque eu tô querendo é este é o grande lance eu tô querendo inserir uma animação através do motion clip ok que é um jeito diferente do retarget que nós estamos tentando usar e para a gente poder levar ela para mixamo pro mixa pro pro marvellous mas para levá lo pro marvellous eu vou precisar que eu o modelo fique em tipos e pra isso eu vou precisar então tentar fazer um troço aqui que eu não me lembro mais se eu consigo fazer mas é basicamente o seguinte eu venho aqui simulei se eu não me engano elemente onde é que tá você não é que a mente a de motion clip veja eu tô com o rip dela selecionado é de motion clip ok eu vou chamar isso aqui de te pose de pose e percebam que o meu te pose já tem de 0 a 20 que é o que é o que eu queria fazer aqui ok vejam que ele adquire esse negócio aqui ok que é o meu último ok muito bem que que eu vou fazer agora eu vou vir aqui vou dar um file um merge sempre tentando resolver o problema que isto aqui são animações fbx que eu trouxe da mixamo e caso vocês queiram tirar alguma dúvida com relação a isso o vídeo em que eu estou e baseando é esse cinema for dito mixamo to marvel o design step by step workflow e ele fala como que você deve levar o seu objeto ok e como você deve conseguir a sua animação lá na mixamo a gente não vai repetir isso eu já fiz isso a exaustão então eu tenho uma série de animações aqui vou pegar meu catwalk sequence e só que eu vou fazer uma coisa aqui que depois vocês ficam um depois vocês ficam assustados eu vou tirar geometria nós nunca mais vamos resolver esse troço aqui veja do you want to reassign não não quero reassign e eu quero veja eu tô agora com 438 oito frame e o nosso bonequinha tá indo embora ok o que que a gente faz agora eu tô com esse mixamo rips ok eu venho aqui de novo animais é de motion clip e agora eu vou chamar isso aqui de walk ok com a 0 438 então eu tenho dois motion clips aqui ok veja esses dois motion clips um ela tá andando aqui outro ela tá em tipos o que que eu vou fazer vou vir aqui no mixamo vou clicar nisto aqui vou dar open ntl que é open em timeline ok então como vocês podem ver isso aqui aqui ó pera o time line eu tenho é o meu tipo ousi com 20 o meu time line né minha tripa com 20 frames e eu vou colocar aqui junto a minha tripa com os todos os que frames aqui vou colocar a partir do frame 10 tá bom vou trepar um no outro aqui que que acontece veja agora provavelmente eu vou poder apagar isso aqui mas antes de apagar vamos vamos checar se eu fiz a coisa certa muito provavelmente o que vai acontecer o primeiro o primeiro esqueleto vai sair mas logo depois veja aos 10 ao no décimo frame veja a nossa bonequinha sai andando e agora eu posso vir aqui apagar este é este rig que eu não preciso mais ou seja ela está em tipos em 10 frames e passa a andar isto aqui é ouro amigos porque muita gente pergunta como é que a gente coloca de um as animações da mixamo não sei o que não sei o que lá como é que a gente coloca em tipos é assim que a gente coloca em tipos a primeira vez eu tive que colocar usar isso aqui o snap o snap vórticos aqui aqui e em colocar ela em axis snap colocar o esqueleto em tudo quanto é lugar aqui isso é um inferno ok bom feito isso eu vou explicar para vocês o próximo passo dessa sequência aqui opa aqui não quer não quer me ajudar hoje e o próximo passo dessa sequência vamos ver aqui eu já tô com 6 e 11 eu vou bem devagar para vocês virem se familiarizando com esse esse troço aqui veja isso aqui é muito legal e a gente vai poder é fazer facilmente fazer composições de animação ok a partir desse truque aqui por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo